Ei, caranguejo, acorda, mostra sua face, que lindo que você é Deixa eu tirar você daqui Brabinho Pra baixo Mostrou toda sua força, né, lindão? Rapaz, você bate forte, hein? Pega aqui o Ray-Ban pra me ver Pai do céu, você é forte, hein, cara Olha Você tá maluco, bicho forte, velho Vem aqui Vem aqui, bichão Eita, porra Que cerquei, seu jaguara Dá uma paletada aqui Eita, porra Eita, bicho bravo Eita, namorando, agora que eu vi Cê é vergonho Eu atrapalhei Eita, desculpa aí, irmão Puta mancada Cês estavam namirando Caramba, vem cá Deixa ela em paz, cê é vergonha Já namorou Eita, bicho bravo E bravo que ficou agora, hein? Dá uma palada aqui Eita, porra Dá mais uma aqui Eita, bicho bravo Namorando na praia, então Sem vergonha Eita, bicho bravo Eita, bicho bravo